Oi, eu sou a Luísa, você já está em vez do seu canal? Gente, estou muito feliz, muito feliz, porque olha só, deixa eu explicar para vocês aqui, vou largar vocês aqui para eu poder gesticular com as minhas mãos, que eu gosto de gesticular enquanto estou falando. E não é bagunça, tá? Já vamos ajeitar isso, estou de pijama sim, apesar de serem quase 11 da manhã, eu já acordei faz tempo, tá? Mas olha só, ontem eu gravei um vlog, tá? Já foi ao ar aí no canal. E aí eu vou gravar um vlog amanhã, porque amanhã é nosso Halloween lá na baleina, vocês sabem o quanto eu amo. Quem aí acompanhou o vlog de Halloween do ano passado sabe do que eu estou falando, porque a gente vai lá muito a sério o nosso Halloween. Só que eu queria gravar vlog hoje também, porque assim, entendeu? Porque eu amo gravar vlog e tal. Só que daí já iam ficar 4 vlogs seguidos aqui, aí eu estava tipo, bah, mas se eu gravar vlog hoje vão ficar 5 vlogs seguidos? O que eu vou fazer? Aí eu postei no Instagram o meu dilema para vocês, e por enquanto os 5 vlogs seguidos estão ganhando. Então isso significa que é para eu gravar vlog hoje. Várias pessoas mandaram um direct dizendo que amam meus vlogs, então assim ó, não reclamem que vai ter uma temporada de vlogs aqui no canal. Mas em breve, assim que eu acabar de postar os vlogs, que eu gosto de postar os vlogs, assim que eu acabei de viver o vlog, entendeu? Eu não gosto de demorar para postar vlog. Assim que acabar essa sessão de vlogs, eu vou postar o vídeo do desafio dos 30 dias para vocês, que eu já gravei também. E é isso aí, minha gente. Hoje é uma quinta-feira, hoje eu tenho balé presencial. E não sei, ai, me deu uma invocação, quero gravar vlog. Então se vocês gostam de vlog, deixa um like nesse vídeo. Se vocês ainda não enjoaram dos meus vlogs, tá? Comenta aqui embaixo se vocês gostam dos vlogs e todas essas coisas assim. E se inscreve aqui no canal, caso não seja inscrito, né? Já estamos com mais de 21 mil inscritos aqui, gente! Que incrível! E me segue lá no meu Insta e no meu TikTok, que são arroba loucores. É sempre pelo Insta que eu faço essas enquetes e perguntas para vocês, que a gente interage um pouco mais, assim, que eu consigo ver o que todo mundo está pensando e tudo. E bora começar esse dia. Eu vou começar o meu dia. Primeiro eu vou tirar esse pijama. E vou arrumar meu quarto, que tá uma bagunça. Eu tenho que limpar também, gente. Vou fazer uma faxininha aqui, breve. E daí eu já vou começar a me arrumar para o balé. Porque, assim, ó. Hoje a gente combinou de todo mundo ir usando rosa. Em homenagem ao tubo rosa. A gente vai tirar uma foto, toda aquela coisa assim. Eu já separei o conjuntinho que eu vou me arrumar bem bonitinho. Apesar do meu cabelo, ó, estar recém-pintado. Eu já mostrei o vlog aqui para vocês? Eu acho que não. Só mostrei ela no Insta, ó. Ontem eu pintei o cabelo. Gente, tô tão feliz. Não tô mais com aquela raiz horrorosa, olha. No vlog anterior eu já tava com a raiz ainda. Se vocês ainda não viram, vão lá ver. Que você não vê que eu tava, tipo, com quatro dedos de raiz do meu cabelo natural. Mas eu já pintei. Eu tô me perdendo muito, né? Mas então, vamos lá. Eu vou tirar o pijama e vou começar a limpar o quarto. Isso aí! Terminei a faxina lá no quarto, gente. Mas agora eu... A faxina, assim, eu tiro o pó, né? E organizo as coisas. Aí eu pego a Dudinha, que é o nosso robozinho aspirador. Botei ela lá para limpar o quarto. Limpar o chão, assim, né? Aspirar o chão. Que fica cheia de cabelo. Porque essa pessoa aqui nunca me perdeu tanto cabelo que nem eu. E agora eu vou fazer meu almoço. Eu vou fazer estrogonofe, gente. Porque eu amo. E eu faço com essa carne de soja aqui, olha. Da Sora. E é isso aí, vamos lá. Primeiro eu tenho que botar para hidratar. Porque ela vem desidratada no pacotinho, né? Aí eu deixo um tempinho na água. Depois eu tempero. Deixo um tempinho pegando o tempero, assim. E daí eu faço estrogonofe como se fosse carne normal, assim, sabe? E fica perfeito, sério. Gente, não é possível. Perdendo muito meu olho de cortar cebola. Ai, gente, odeio cortar cebola. Deio, odeio, odeio, odeio. Arde muito meu olho. Meu Deus do céu, vocês também têm isso. Eu sei que tem gente... Tipo, meu pai, ele corta cebola e nem sente, entendeu? Ele só vai lá e corta. Agora eu não consegui nem cortar tão bem. Tive que cortar correndo, assim. Nem vi o jeito que tá a cebola ali, só. Teve uma hora que eu tava... Gente, que perigo. Eu tava cortando de olho fechado. Teve uma hora que eu tava sozinha, ó. Que eu não consegui abrir o olho. Não consegui abrir o olho. Ai, cara, é do que traumatizante, hein? Traumatizante. Vou continuar aqui cozinhando agora. Que pelo menos a pior parte já passou. Tô me sentindo muito cozinheira. Com três panelas aqui, ó, gente. Tô fazendo estrogonofe nessa. Arroz. E ali eu tô fazendo lavagem. Êêêê! Gente, parece que explodiu uma bomba na cozinha, né? Eu não sei cozinhar e ser organizada, sabe? Mas foca aqui no prato. Que o prato tá bonito, ó, gente. O estrogonofe, arrozinho feito por mim. Vagem salada verde. Que eu, na verdade, só botei esse alface aqui. Aí eu temperei com o vinagre de maçã. Que eu falei pra vocês que eu amo. Azeite de oliva. E agora eu tô botando essa granola salgada aqui, ó. Que é muito boa. Tipo, dá uma crocanceazinha, assim, na salada. E é várias coisinhas, assim, sabe? Tipo, castanhas. Tem proteína de soja. Já sei lá, é super bom. Ele me falou que sempre que eu puder botar isso aqui na salada é ótimo pra mim. Porque tem proteína, né? E o meu problema maior é a proteína. Desde que eu comecei a quarentena, eu desisti de cuidar da minha alimentação, né? Porque era muita coisa rolando. Quando eu parei de comer carne, a situação piorou. Porque daí eu tava basicamente comendo zero proteína no meu dia a dia. Que o pouco de proteína que eu consumia quando eu comia carne, eu acabei zerando praticamente quando eu parei de comer carne. E apesar de eu sempre procurar outras alternativas, porque existe, sim, muitas alternativas de proteína vegetal, tá, gente? Eu não tô dizendo que eu parei de comer proteína porque não existe. Mas era simplesmente porque eu não comia mesmo. Eu resolvi que eu precisava de ajuda. Eu falei com o Fábio, porque meu namorado, ele é nutricionista. E eu estava desperdiçando essa oportunidade, né? E a gente fez um plano alimentar pra mim. Ele me fez uma consulta, né? Tudo direitinho. Lembra que no início do ano, quem me acompanha já há mais tempo, lembra que antes da pandemia eu já estava fazendo uma reeducação alimentar. Em um mês, eu tive resultados ótimos. Tipo assim, perfeitos. Isso com o auxílio do Fábio. A minha ideia não era emagrecer na época, nem agora. Mas sim, eu tinha muita massa gordurosa pra pouca massa magra. Então a ideia era trocar. E, gente, funcionou muito em apenas um mês. Só que assim que acabou esse mês, que eu já estava com resultados ótimos, começou a pandemia e daí foi tudo que eu falei pra vocês, né? Nessa consulta que a gente fez, a gente viu, né? Ele viu, no caso, porque eu não sei de nada. Que eu basicamente voltei pro que eu era antes. Tipo, tudo que eu tinha ganhado em um mês de músculo, perder gordura, diminuir medidas, tudo voltou ao que era antes. E algumas coisas até pioraram, pra vocês terem uma noção. Eu tô com a gordura do meu corpo elevada. E isso não significa que eu tô gorda, gente. Longe disso. Só porque a pessoa é magra, não significa que eu tô saudável. Então a minha massa gordurosa tá elevada, acima do normal. Assim, de acordo com o meu peso, a minha altura. Eu tenho muita gordura pra pouco músculo, digamos assim, sabe? Tá desequilibrado ali o negócio. Eu não sei falar os termos corretos, tá, gente? Eu tô tentando explicar, assim, de um jeito bem leigo pra vocês. Aí o Fábio já montou o meu plano alimentar. E uma coisa que eu vou ter que começar a consumir é whey protein. Eu odeio whey protein. Não tô dizendo que todo vegetariano, vegano, precisa consumir whey protein, tá? Tem gente que consegue consumir a quantidade adequada de proteínas pro seu corpo só com alimentação. É possível. Mas, no meu caso, não é possível. Porque tem várias coisas que eu não gosto de comer, que eu não como. Eu tenho preguiça de cozinhar. Eu falei pra ele, tu não inventa nada que seja difícil de eu fazer, que eu não vou fazer. Tipo assim, se eu tiver que cozinhar do jeito que eu cozinho hoje, todo santo dia, eu não vou conseguir acompanhar a dieta. Então, ele falou assim, bom, o único jeito de tu continuar sendo princesa do jeito que tu é e se alimentar adequadamente é tomando whey protein. Então, hoje eu vou experimentar um novo, depois do balé. Aí eu vou mostrar tudo pra você direitinho. E vamos ver, tomara que eu goste, né? Porque senão eu tô ferrada. Ai, nem sei o que fazer da minha vida daí. E agora eu espero voltar a equilibrar a minha alimentação. Inclusive, vou ter que fazer um exame de sangue pra ver como é que tá os meus níveis de vitamina. Se tá faltando alguma coisa ou não. Porque ele falou que tava tenso a minha alimentação de antes, entendeu? Agora, projeto endireitar a alimentação. E fica saudável, né? Agora eu vou parar de falar e vou comer, tá? Depois a gente começa mais. Mas, mas, é isso. Gente, eu vou começar a fazer meu coque aqui. E vai ser um coque... Vai ser aquele que divide no meio e enrola pra trás. Mas eu vou colocar uns enfeites no meio. Até tem tutorial desse coque aqui no canal. Só que a única diferença é que eu dividi ele do lado. Se eu não me engano, o nome é Coroa de Flores. Eu tô sentindo meu cabelo tão curto. Ai, deixa eu contar essa pra vocês. Vem ter engraçado. Ontem foi no cabeleireiro, né? Pintar o cabelo e cortar as pontas. Porque a última vez que eu cortei o cabelo, eu mesma cortei. Porque a gente tava lá no auge da quarentena. Eu não tava saindo de casa nem pra ir no supermercado. E eu não aguentava mais as minhas pontas. Então, eu acabei cortando o cabelo em casa. Eu tinha achado que tinha andado super certo, assim, né? Aparentemente tinha... Né? Tava ok. Ai, ontem eu falei pra ela. Bah, só a última vez fui eu mesma que cortei meu cabelo. Preciso cortar as pontinhas já, né? Porque já tava toda esbugalhada as pontinhas. A princípio, ela ia tirar uns três dedos, né? Pra cortar as pontas... Pontas duplas e tal. De um lado do meu cabelo, ela tirou três dedos. Aí, quando ela foi tirar do outro, ela tirou um dedo. De tão torto que tá. Gente! Ela que falou... Ué? Nesse lado aqui não dá pra tirar três dedos. Pega o resultado desse coque, olha, gente. Ai, eu achei muito lindo usar assim, olha. Acompanhando os rolinhos. E aqui atrás, ó. Eu botei mais um enfeitinho embaixo, porque eu não sou básica. Vocês sabem, né? Ela tem enfeitinho em cima e embaixo. Com amor. O que vocês acharam? Me conta aí. Rosa hoje. Menos o show! Tu não veio de rosa, show? Ah, show. Acompanhando os rolinhos. Galera, que correria. Eu já tô em casa, já tô meio banho. Hoje eu não lavei o cabelo, porque amanhã já tem balé de novo, né? E tá sendo uma correria. Nem sei o que eu tô fazendo, gente. Não sei pra onde estou indo. Eu saí do balé correndo, por isso que eu não gravei mais nada lá, porque eu tinha uma reunião de faculdade. Agora acabou a reunião de faculdade, tem um tempinho pra lanchar, mas tipo um tempinho bem rápido. E eu tenho psicóloga. Aí depois que passar essa correria, eu venho falar com vocês. Gente, o whey é muito ruim. Muito ruim. Não sei como é que... Eu não entendo quem toma whey e gosta. Tipo assim, gosta. É nojento. Eu tô aqui. Me esforçando pra tomar. Gente, 100ml. É muito ruim. Esse aqui é o de baunilha. Não é por causa do sabor da baunilha, porque eu amo a baunilha. Mas todo whey que eu já tomei na minha vida, e eu já experimentei de várias marcas e de vários sabores, tem um gosto no final horrível. Horrível, que eu chego a me arrepiar, assim, cada gole que eu dou me dá um arrepio, assim, naquele gosto. E é muito doce, 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 que chega a doer aqui, sabe? Fica aí minha reclamação. Inventem um whey bom. Trichato, né? Jesus amado. Deu ensaio, eu tinha esquecido completamente desse ensaio, lembrei 10 minutos antes. Aí eu ressuscitei meu coque e botei a maculha, nem botei a minha calça. Olha que bagacena. Ai, acabou o ensaio. Salada na telha, comecei a treinar pirueta. Não deu muito certo, mas é isso. Galera, vim aqui jantar, mas eu lembrei que eu precisava fazer uma coisinha, porque amanhã vai ser nossa aula de Halloween, ou na balerina, e você sabe que a gente leva muito a sério nosso Halloween. Então eu tava atingindo umas coisas, olha só, manchei toda a minha mão. Eu não mostrei pra vocês aqui porque foi uma bagunça, sério, eu tava com medo de manchar alguma coisa, mas deu tudo certo no final, não manchei nada, só as minhas mãos mesmo. E agora eu vou ajeitar uma jantinha aqui pra mim, nem sei que eu vou comer, vou olhar aqui agora. Enquanto a gente conversa aqui, eu vou passando o meu creminho, tá? Pra hidratar o rosto. Mas tem um vídeo aqui no canal, que é um vídeo que eu fiz, eu acho que no... Em setembro, assim, que é uma rotina de exercício pra iniciantes, alongamentos de flexibilidade mesmo. E muita gente comentando naquele vídeo, ah, isso aí não é pra iniciante nem aqui, nem na China. Porque isso não é de iniciante, isso é muito difícil, isso não sei o quê. Porque eu não consigo fazer isso, então não é de iniciante. Aí eu fiquei, baque, sabe que eu botei de tão difícil, né, nesse alongamento que não é pra iniciante. Aí eu tava assistindo o vídeo agora... Gente, é muito de iniciante. E assim, só porque é de iniciante não quer dizer que é fácil. Eu acho que as pessoas acham que só porque é de iniciante todo mundo tem que saber fazer e não é assim que funciona. Tipo assim, se tu tá fazendo uma rotina de exercício que tá fácil demais pra ti, então tu não deveria estar fazendo essa rotina de exercício, deveria estar fazendo uma mais difícil pra tu tá melhorando alguma coisa. Então, tipo assim, aquela rotina é pra quem quer melhorar a sua flexibilidade. Quer melhorar a tua flexibilidade? Tu tem que fazer coisas que tu ainda não consegue fazer, entendeu? Pra tu conseguir fazer um dia. Então, sim, são exercícios básicos aqueles, querendo ou não, tu conseguindo fazer ou não. E tudo bem se tu não consegue fazer, não é o fim do mundo. Eu também não conseguia fazer todos, precisei de muito treino pra conseguir fazer. E é normal, então assim, aquela rotina é uma rotina pra tu começar por ela, entendeu? Só que é bem isso, apesar de ser pré-iniciante, não quer dizer que o nível de dificuldade vai ser zero, porque se tu ficar fazendo uma coisa que já é extremamente fácil pra ti, o que que tu vai melhorar? No que que tu vai evoluir se tu fica fazendo o que tu já sabe fazer? Não vai aprender a fazer nada de novo, porque tu vai ficar repetindo o que tu já sabe fazer, né? Ah, sei lá, só um desabafo aqui, porque tem vários comentários dizendo isso lá, e aquela é uma rotina de iniciante. E só porque é de iniciante não quer dizer que é fácil, é que são coisas básicas. Mas, após esse meu desabafo, já passei meu creminho no rosto, agora vou dormir, gente. Amanhã eu vou gravar vlog também pra vocês, porque amanhã vai ser nosso Halloween na Valerina. Eu tô super ansiosa! Nosso por hoje era isso, então deixa um like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal e me segue lá no meu Insta e no meu TikTok, que os dois são Robolocort, tá? Que lá vocês vão acompanhar todos esses esquemas do Halloween praticamente ao vivo lá pelos stories, tá? Um super beijo pra vocês, tchau!